Os acidentes foram registrados na manhã de hoje aqui em nossa capital. Em um deles, um caminhão carregado de tisolos tombou num cruzamento do bairro Boqueirão e causou transtorno para os motoristas que passavam pela região. Confira aí. O trânsito ficou complicado nesta segunda-feira para os motoristas que passavam pela região do Boqueirão, aqui em Curitiba. Um caminhão carregado com material de construção tombou no cruzamento da maestra Carlos Franck com a Januário Alves de Souza. Parte da carga atingiu um veículo e ficou espalhada na pista. Duas pessoas ficaram feridas. O condutor do caminhão ficou preso na cabine do veículo e só foi retirado após a chegada do corpo de bombeiros. Agentes da CETRAN estiveram no local para orientar os motoristas. Segundo informações de testemunhas, o motorista do caminhão descia aqui pela maestra Carlos Franck. Em determinado momento, no cruzamento com a Januário Alves de Souza, um carro parou. Nessa hora, para evitar a colisão, o motorista do caminhão resolveu entrar aqui na Januário. Foi nessa hora que ele perdeu o controle do veículo e o caminhão tombou, atingindo parte da carga este veículo. Por conta deste acidente, pelo menos duas pessoas ficaram feridas. As vítimas receberam atendimento por parte dos socorristas do corpo de bombeiros e foram transportadas a hospitais aqui da região de Curitiba. Ainda segundo as informações, nenhuma das vítimas corre risco de morte. Outro acidente aconteceu na rua Matheus Leme, esquina com Lisímaco, Ferreira da Costa. Uma moto acabou se envolvendo num acidente que resultou numa pessoa ferida. Os socorristas do corpo de bombeiros atenderam uma vítima de 30 anos que foi levada ao Hospital Evangelico aqui em Curitiba. Segundo a polícia, o veículo que colidiu contra a moto foi embora sem prestar socorro à vítima.